Olhando o rio de José Firmo Fico à beira do rio horas inteiras Acompanhando a límpida corrente Vendo as águas que passam lentamente Por aqui e acolá correm ligeiras Como isto é belo e inspira De repente ponho-me a olhar as folhas forasteiras Arrancadas de um gaio às ribanceiras Que o rio arrasta indiferentemente Então reflito no destino delas Conduzida sem rumo na descida Ao domínio de força das procelas E vejo nos apuros em que me acho Que sou levado pela nau da vida Como as folhas que vão do rio abaixo www.poeteiro.com Então, vamos lá.